Poc vida louca, vida louca, poc vida louca, tudo que o mundo tem, poc vida louca, vida louca Você não tá entendendo o mundo que é do ônibus, tu é o BN, bônus, porra, tem que entender melhor Só que é 4 e agora eu te putei 1, ó Então vamos lá, W tá sério mano, e essa é a parada É pra chegar pra improvisar e tu já chega mano com as decoradas Eu faço a rima e tu tá de marola, repetiu a rima que mandou comigo lá fora E eu corada mano, nada a ver nem rimei contigo, só que meu mano o verso só é meu artigo Você não tá entendendo o mundo sem caô, você falou que não ia rimar porque eu era teu professor Saca com a camisa do Milo, eu faço o verso improvisado, eu faço o jogo, eu vou lá, mesmo eu tanto parado Caralho, outra vez, mas dá suave mano que eu já volto e é isso aí Não volta mano, cala a roupa, só que no verso meu mano sabe que a rima é louca Mano, no verso agora você tá sem saída, porque quando eu mato o mano, o morto não volta à vida Aí não manda... Eu faço a rima mano, eu faço o verso improvisado, você que não evoluiu, mandando a rima do ano passado Eu faço a rima mano, eu faço o verso improvisado, você que não evoluiu, mandando a rima do ano passado Eu faço a rima, eu faço a rima e eu tô tranquilão, acabando contigo mano e essa é a função Eita... É isso... Primeiro round daquele jeitão, valeu família, é isso aí, satisfação aí, é isso César Vira Rebados MC família, grita palma, grita pro outro, certo? Vira do direito eu tenho o BN, para o Sapaque é show que foi o BN família Tá bom... Lá do direito esquerdo eu tenho o SK, para o Sapaque é show que foi o SK família SK 1 a 0, solta a Didier Arthur Zê ro Que Runa Kim Vamos lá Sk pu, chegando na disciplina Vou te amassar agora nessa batalha de rima Eu faço a minha rima, e eu tô tranquilo Fazendo um freestyle é tudo de improviso Você não entende e não sabe o meu sobrenome Mano, é batalha de rima Nem sabia, nem coloquei o nome Porra, é batalha de rima Não tô entendendo, só que tem fácil conversa Não tô compreendendo Tá ligado, mano? Olha o que acontece Eu faço a minha rima, mano, e eu não tô em estresse Eu faço a minha rima e mantenho a disciplina Ganhei o primeiro round como plant-line Qual é a panela que tu trouxe? Mas prenda pra mantida Você não tá entendendo o romã da rima Só que no danço, meu mano, você se declina Só que não tem o verso, não tem a essência Cabelo branco, que estresse, não é experiência Não tem a essência, não tem a essência Eu faço a rima, mano, e eu falo a verdade Claro que todo mundo tem a essência Quem é você pra falar se eu tenho ou não capacidade? Mano, eu não tô entendendo, mano, agora é fácil E eu falei, meu mano, e te matar é fácil Você não tá entendendo, tu é meu freguês Não tem a essência, tá pegando pra caralho Meu mundo francês Eu faço a minha rima, mano, eu faço a minha rima, mano Você é um imundido A sua rima é sem sentido, sem significado Mano, eu sou meu aliado Não é aliado, mano Eu faço a batistão Agora tu me tá entendendo na improvisação Eu falei errado e eu faço a batistão Mano, eu não sou imundido Eu sou a própria ilusão Faço a minha rima E essa é a parada Tá suave, mano, que aqui eu sou o trem Você falou que é a ilusão, é claro Todo mundo achou, mano, que você rimava bem Cala a boca, mano O meu verso é meu batilho Tu não é o trem, meu mano Tu tá na frente, tu é o trilho É isso, mano É isso, família Cês ouviram a irmã dizer MC Gritou pra ele, grita pro outro, certo, mano? Do meu lado esquerdo eu tenho o SK Barulho só pra quem achou que foi o SK, família? Do meu lado direito eu tenho o BN Barulho só pra quem achou que foi o BN, família? BN SK SK pra próxima fase, família Barulho só pra quem achou que foi o BN Barulho só pra quem achou que foi o BN